Música 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 Segura! Abraça-me! Segura aí! Segura! 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 Segura, gente! Segura, gente! Assinta o primeiro! Assinta o segundo! Cominação três! Três, gente! Três! Um, dois! Bom! Boa! Vai no lugar aí! Isso! Boa! 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 Baixa o cima, baixa o cima! Boa! 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 1, 14 1, 14 2, 15 Uppets Vem ação Vestir aqui Vestir aqui Vestir aqui 1, 2, 1 1, 2 Olha o jab Mantenha o jab Vestir aqui Vestir aqui Agora, deixando o sábado aí Olha o jab Não volta a mão Richard Não volta a mão É 1, 2, 3 Nação Vestir na mão Richard Vestir na mão Richard Isso Vestir no braço Richard Vestir no braço 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 Basta com o risco dele socar, basta com o risco dele socar, a cintura ali, a sétima motel, bora ele ver, bora ele ver, bora ele ver, bora ele ver, bora ele ver. É o último round, é o seu! Boa! 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 É o自由! Boa, bom! Vamos correr, dança com ele. Isso, atende, ae... 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 Bora, hein, coberta. Tem nada aí, gente. Tem nada aí, gente. Um, dois... Aí, isso! Boa! De novo! Combinação de exercícios! A três! Boa! Bateu o jeve! Isso! Boa! Mais bola! É o último lado, ele pede para cima, pô! Foi dançado! Um, dois... Agora! Agora! Vai, isso! Cresce! 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 Baixo! E... Bora! Isso! Boa, garoto! Agora, hein! Vem pra cima! Dois! Isso! Um e dois! 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 Baixo em cima! Boa, garoto! Boa, garoto! Ok! Três com o pato, risco! Três com o pato! Vai! Ok! Fale! Dois! Próximo! Agora! Dois! Boa, garoto! Caio! Boa, da! Boa, da! Boa, da! Boa, da! Boa, da! Boa! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.